Você acabou de falar que nós éramos um quadro e começou a fazer um monte de birrinho aqui. Você acabou! Não, eu falei da sua amizade, só isso. Não importa, Caio, que a gente tá ali conversando, você não tem nada a ver, eu não me meto nas suas conversas da dinâmica. Eu não me meto, Caio. Muda seu discurso, Simão. Eu posso te falar uma coisa, sem brincadeira. Isso que tu tá falando de mim, cara, eu tô ficando muito **** de verdade. É ridículo, Brenna. Tá feio, tá feio, sabe por quê? Porque você me coloca como se eu não tivesse opinião. Obrigada. Você me coloca como se eu não tivesse opinião, como se eu não tivesse visto, nem ouvido, as coisas que você falou. Pra você não comprar e passar a vergonha que você passou hoje. Você falou diversas coisas que eu não concordo. Ai, Caio, eu te respeito. Me desculpa, você não me respeita. Porque você mente, você mente, você mente sobre mim desde o primeiro dia, Maio. Você mente sobre mim desde o primeiro dia. Em relação ao que eu vi. Então, quando você fala muitas dessas mentiras, várias mentiras. É tudo que você fala sobre a mentira. Que é um grupo, que é um grupo, que é um grupo de pessoas. Que eu peço pessoas. Eu acho que você mentiu. Eu acho que você mentiu. Eu te acho mentiroso. Então, não é só no Caio. É só eu. Eu te amo. Porque fora de Haddad, você se dói. Hoje o Breno falou do Haddad, você já... Ai, Caio. Meu Deus, máscaras estão caindo. Eu apareci, eu estava na cena. Aí eu presenciei. Você tá vendo quando o jogo vem na cena? Então, pronto. Já que eu protejo Haddad, me chamam de secretário de Haddad. E vamos ver quem tem mais segundo jogo. Aí você que tá falando. Eu tô falando nada disso. Eu tô falando nada disso. Vamos ver quem tem mais segundo jogo, já que meu jogo é proteger Haddad. Não, não. Eu tô falando de um fato estético hoje. Eu estava presente. Eu visualizei com meus olhos. Pode ser Haddad, Lisiane, ou qualquer pessoa. Ou qualquer pessoa. Eu vou falar. Depois a gente conversa dentro do quarto. Nós dois. Porque eu converso com ele. Aqui é debate comigo. O que eu tenho pra resolver com ele, eu resolvo com ele. O que eu tenho pra resolver com você, eu resolvo com você. Ah, tá. Comigo é assim. Com ele é dentro do quarto. Você é um homão do c******, né? Você é um grande homão. Você queria montado. Só que é uma pena, porque eu não tenho nenhum medo de você. Eu estava presente. Eu visualizei. E eu levantei a mão, porque eu estava envolvido na situação. Desde que eu cheguei, você compra discurso de pessoas pra poder me atacar. É isso. Discurso de pessoas, eu visualizo. E você tá visualizando muito errado, desculpa. Não, eu não visualizo errado, não. Tá. A primeira pessoa a me citar numa dinâmica que eu nunca nem imaginava. Porque seu nome não... Até então. Ficava só dentro de mim. Tanto você compra discursinho. Tanto você compra discursinho. Tanto você compra discursinho. Que na dinâmica do Faro, você veio e falou. Usou Breno de escada. Acorda, Mari. Acorda. Mas usou. Você era aliado dele. Esse cara aqui falava mal de você. Falava mal do Haddad. Falava mal do Fê. Falava mal de todos vocês. Você era aliado dele no jogo. E aí, nesse momento, ele vem falar mal de mim. E vocês vão lá e abraçam ele pra poder escutar. Eu quero que você fale em que momento eu falei mal do Haddad. Então assim, Mari. Abre o olho. Em que momento eu falei mal do Haddad. Qual momento foi? Você colocava todos eles numa caixinha só. Corja de hienas. Como é que é? Mas que mais? Covil de não sei o que. Então, Breno. Sustente o que você fale. Você não sustenta nada do que você fala. Às vezes você me parou e falou assim. Breno, pra quem que você falou covil de hienas? Eu perguntei. Ele lá na vila. Eu falei Gabi. Ele falou Gabi. Mas aqui ele botava todos na mesma caixa. Aqui, Breno, você falava um monte de besteira aqui em cima. Você colocou a Mari. Eu ficava incomodado. Eu ficava incomodado. Eu ficava incomodado. Eu ficava incomodado de ficar do seu lado. Sabe por quê? Porque eu tinha medo de compactuar com o que você falava. Eu falei na cara do Fê. Fê, você fazia. Você fazia. Tô cansado, Breno. Eu tô cansado, Breno. Breno, só não fica falando o meu nome. Se você continuar falando o meu nome, a gente vai se estressar aqui. Valeu? E eu nunca falei mal da Haddad. Se não for pra falar, vai receber com ele. Por que você tá falando meu nome aqui? Eu tava lá bebendo água. Eu falei teu nome porque eu não posso... De forma ruim, de forma negativa, me diminuindo. Como se eu não tivesse opinião. Breno, você sempre diminui ela. Você falou como se eu não tivesse opinião aqui. Eu não diminui ela. Você falou como se eu não tivesse opinião aqui. Eu te acho falsa e mentirosa e acabou. Você sempre diminuiu ela o tempo todo. Quando você fala que ela somos humanidade, você tá diminuindo ela, Breno. Ah, eu te acho falsa e mentirosa. Porque eu vi você mentindo. Na minha cara. Não tem nada a ver com o Caio. Eu vi você mentindo. Eu vi você mentindo. Eu te acho mentiroso e falso. Você quer afirmar que eu sou... Você é mentiroso. Você é. Não pode chegar um ponto só. Olha pra mim. Tô falando de você. Tô falando contigo. Conversa com ela, resolve com ela. Porque quando você fala comigo, você vem e vai falar com o Caio. Eu tô falando contigo. Tá bom. Você quer falar comigo ou você quer falar com ele? Caio é assim. Você sai mesmo. Você não sabe resolver. Você dá as costas e sai. Vocês não tem o que resolver. Não tem o que resolver. Como Caio? Você me acusa primeiro. Eu não tenho a dinâmica. Você fala uma coisa pra gente. Lá no ouvido você falou. Ai Caio eu vou falar. Eu te respeito como pessoa Caio. Não fica me diminuindo. Eu nunca vou falar com pessoas. Você te respeita. Porque a gente sorri. Não. Você tá falando que eu fico procurando coisas. Eu tô comprando. Você é mentirosa. E eu vi você mentirosa. Não foi ele que vem. Você não sabe se tá uma. Você não sabe se tá uma mentira. Cadê? Se tá uma. É o mesmo mentiroso que te protegia. Se você não tem capacidade. Se você não consegue enxergar o seu próprio jogo. Se você não consegue enxergar o seu próprio jogo. Você não tem capacidade. Você não sabe se tá uma mentira. É o mesmo mentiroso. É o mentiroso. Lá embaixo você era uma coisa aqui. Você é outra. Já te falei. Em quais pontos eu mudei? A primeira que você estou. Que eu formava grupo. Mentiroso. Você falou uma coisa. A gente não tinha. A gente não tinha um jogo de erros. Porque vocês eram aliados. E depois a gente não tinha um jogo de erros. Não. Nós éramos amigos. Aliados. Eu sempre deixei claro que o jogo sozinho. Hoje você acabou de deixar claro na dinâmica. Que por duas ou três vezes você falou de jogo com o Breno. Aconselhava o Breno. Ah, eu aconselho. Não é jogo mentira. Sabe qual foi os meus conselhos? Ah, você não sabe qual foi os meus conselhos? Porque ele não escutou, né? Ele precisou vir me tacar o pau e você comprou o seu discurso. Não comprei desde o início. Por que você falou pra ele? Desde o início. Eu achava que vocês três eram um grupo. Quando eu vi ele saindo. Fiquei passada. Continua. Continua ouvindo ele. Que você vai longe no jogo. Eu não estou ouvindo ele. Tanto que hoje a gente debateu. Eu não estou ouvindo ele. Vai longe. Eu jogo tão sozinha. Mais assim. Eu jogo tão sozinha que hoje eu, Mariana. Agora você joga sozinho. Agora você joga sozinho. Porque no dinâmico você pegou e falou assim. Somos um grupo. Somos um grupo. Meus aliados. Meus aliados. Eu tenho opiniões. Vinigrã. Dialgul. Felipe. Haddad. Eu tenho... Que eu gosto de você. Que pra mim você é um aliado. E se pra você é grupo massa. Meu pensamento. Eu vou de contra manada em todas as... Que tem aqui. Você falou na dinâmica. Na minha cara. Na minha frente. Eu tive meus próprios votos. Eu quero entender o que vem da sua parte. De que eu cumpro talvez briga de Haddad. Eu cumpro qualquer... Eu quero entender. Qual mentira? Qual mentira? Você não sabe nem se defender, Caio. Pelo amor de Deus. Quando que eu difamei Mari pra você? Não sou Mari, como todas as dimensões. Quando que eu difamei Mari pra você? Caio não sabe se defender, Caio. Qual mentira que eu falei de você? De verdade. É preocupante. É preocupante. Ele não sabe se defender, irmã. Juro pra você que é preocupante. Quando que eu difamei Mari? É preocupante o que você faz. Quando que eu difamei Mari? Gente... Eu difamei Vinigrã também? Eu falei o nome dele por acaso? Eu difamei Mari? Eu difamei Haddad? E quais pontos? Você esculachava eles 24 horas. Exatamente. Colocava todo mundo numa caixinha. Esculachava eles o tempo todo. Dois. Eu ficava preocupado. E que a Mari era responsável pelo grupo. Era a cabeça. Era a cabeça do grupo. Gabi, Manoelzinho e Thiago. Eu sempre deixei isso claro. Mas quando nós subimos? Quando nós subimos, o que você falava, Breno? Quando eu falei? Pera aí. Quando eu falei. Quando eu falei. Quando eu falei. Corja de Enas. Quando eu falei. Corja de Enas. Eu quero que todo mundo aqui fale. Quais eram as pessoas que estavam lá. Que seja. Que seja. Que seja. Que seja. Que seja. Era da casa pura, casa laranja. Cansativo demais. Quando eu digo o seguinte. Para o Fábio. Aqui o que temos é uma corja de Enas. Quem é que está lá. Trazendo as pessoas. Amiguinhas ali. Para o ponto. Você não colocou todos eles na caixinha não? Então ponto final. Você não colocou todos eles na caixinha quando a gente subiu aqui? Você não falava do Fê? Não. Xingava o Fê o tempo todo para a gente? Xingava ou não xingava? O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu falava. Eu falava. Vamos dar uma oportunidade. Porque se ele subiu. Se ele subiu. Nós temos que levar a ele o direito de dúvida. Aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa. É isso que eu falava de João para você. Nós te aconselhávamos com a menina. Eu piloto gentil. Eu não consigo. E eu não consigo. Nodlements ao lado. Caçativo demais. Na brincadeira do faro. Quem que estava. Quem que estava. Decida se eles são os seus inimigos igual você se dizia. Eu sou opositor. Isso que você falava sobre todos eles. E agora eu vejo você apertando a mão da darde. Sorrindo e dando abraço para a Mari. Sempre apertei. Então seja homem, para sustentar o que você faz. E vocês também cuidadoso, vocês escutem minha boca. Esses são os que você criticava o jogo. Onde que eu critiquei, Mário? Você criticava porque botava todos eles na mesma caixa e como se um fosse a cabeça aqui também. O tal G20? O tal G20? Não, continuou aqui dentro, na mansão. Você tem certeza disso? Já se formaram um grupo? Sim. Então tá bom. Na brincadeira do Faro, as pessoas apontadas eram a Casa Azul. Quem estava no palanque era Azul. E quando eu disse aqui, Azul de novo? A gente tá falando de mansão. Pra quem que eu tô apontando? Ah, que cansativo. Nesse mesmo discurso, Ediland, de só perguntar que eu era chefe do G20. Não, chefe do G20 não. A gente tá falando de mansão. A gente tá falando de mansão. A gente tá falando de mansão. A gente tá falando de mansão na dinâmica do Faro. Você disse que eu era chefe do G20 e não foi Brino. Não foi eu. Eu nunca disse que a Mari fazia parte. Eu nunca disse que a Mari fazia parte. Então você comprou o discurso dela, então. Muito menos Haddad. Eu sempre falei, Manoelzinho, Thiago e a menina, a Gabi. Eu sempre falei isso. Você falava isso na mansão. E quando eu deixo claro aqui pro Faro, temos uma corda de hienas do lado, só gente azul, no ponto, só gente azul. O motivo, o motivo, a menina chamou o outro lado que foi falar que roubou o coração dela. O motivo de eu ter me afastado de você é que quando eu fui te apontar mais uma vez as suas diversas inclinências no jogo, você disse pra mim o quê? Você está sendo tendencioso e está falando na frente das câmeras. Porque você está na frente das câmeras. Nesse momento eu me levantei e virei as costas pra você. Não só nesse momento, cara. Porque eu percebi que é impossível eu te falo pra você. Não só nesse momento, cara. Não só nesse momento. Se você afirma em mim ou alguma coisa aqui, não tem por que tá mentindo. Se eu tô falando essa coisa, porque realmente foi falado. E não inclua a Aijan, porque ela tem as próprias opiniões dela. E ela... Você não precisa de me chamar de longe, não. Pode me chamar que eu venho até você. Você acredita se você quiser. Eu não tenho por que mentir aqui. Ela tem o problema dela, só que eu vejo que hoje... Qual o meu problema? Qual o meu problema? Qual o meu problema? Qual o meu problema? Fala o meu problema. Comigo. Então qual? Comigo. Porque você me coloca na mesma caixa que o Caio, tu fala que o meu problema... Não, você fala que o meu problema é o do Caio, contigo. Eu vejo que a opinião de vocês dois é uma única sobre mim. Porque nós vimos a mesma coisa. A gente estava no mesmo lugar. Nós estávamos no mesmo lugar. Ouvindo as mesmas coisas. Mas eu não retirei em nenhum momento. O momento que eu vou pra vocês e digo o seguinte... Vamos conversar? Vamos nos unir pra conversar? Breno, Breno, você só quer reafirmar. Você não quer conversar, você quer fazer PT. Você está no seguinte... Não quer conversar. Quem conversa quer resolver. Quando a gente senta pra conversar com alguém, você quer resolver. Em algum momento, eu trouxe aqui algum apontamento que eu queria votar em alguém. Eu queria... Eu não quero saber não, Breno. E você tanto nunca comprou... Mário, você nunca comprou o discursinho dele, né? Porque na dinâmica, quando eu falo pra você, você comprou esse risquinho... Vai lá, Caio. Escuta, escuta. Escuta o que ele tem pra falar. Já escutou muito. Já escutou muito, Mário. Já escutou muito. E eu posso te falar? Já que você está dizendo... Não estou te acusando do que você falou. Já que você está dizendo que esse é um discurso de Breno e que Breno estava falando... Então, por que? Você levou na dinâmica do Faron, na primeira dinâmica. Na primeira? É, porque... Porque eu tinha as minhas opiniões sobre você e eu falei o que eu tinha pra falar na sua cara. Ah, então você não comprou o discurso de Breno. Não, a minha primeira... Você acabou de falar que Breno disse que eu era do G20. Eu tenho as minhas próprias opiniões, Mário. Não, eu tenho as minhas próprias opiniões. Inclusive a baronesa. Inclusive a baronesa. Inclusive a baronesa. Gente, ó... Obrigado. Agradeço. Breno, você é cansativo. É o que você sempre faz. Para de contar o discurso dos outros. Se você quer uma coisa comigo, fala comigo direto, ok? Pode correr, Kai. Não é correr. Pode correr. É porque, Breno, o seu discurso... Eu não entendo isso. Você é redundante, Kai. Você é... O que é? Você nunca pensou nada. Eu posso ser redundante. Mas você é mentiroso. No jogo dos certos, a Mari te arrependeu no discurso. Você tem que escolher se você odeia eles ou se você é amigo deles. Mas eu não odeio ninguém. Isso você tem que decidir. Eu não odeio ninguém, Mari. Mari, não. Ô, Kai, e digo mais. Sentado de olhando pra você, eu falei o seguinte pra você e repito aqui. E você é tão falso que você estava próximo deles, e do nada você mudou com todo mundo. Você sentou de canto. E agora... E até o Haddad percebeu e veio te questionar. Então, Breno, cara, por favor, se encontre no jogo. E que lugar que eu... Decida, decida... É que na primeira madrugada que ele ficou conversando com vocês ali, que a gente achou esquisito, sabe o que ele falou? Tô observando. Sentei ali só pra observar. Estou trocando. Tô trocando pra eu pegar informações. Pegando farpas, justamente. Trocando farpas. Estou pegando informações. E o que eu falei pra você? E sabe o que eu falei pra ele, Mari? Sabe o que eu falei pra ele? Breno, eu não concordo com isso. O que eu conversei com vocês na madrugada? Não, mas não é sobre o que você foi... Eu falei deles? Não, mas ninguém falou isso. Você acabou de falar que eu tava trocando farpas? Não, foi o que você passou pra gente. Eu falei isso? Meu Deus. Tá bom, chega, chega. Esquece. É sério? Cansei, cansei. Eu cansei. Eu cansei. Eu devo estar louco. Faz o que você sempre faz, Caio. Eu sou o que você está louco. Eu sou o que você está louco. Marió? Acabou. Meu, parabéns pra você, viu? Você caiu. Parabéns pra nós, Caio. Eu sou tão chefe do Jardim. Sou tão cabeça de tudo que eu tô... Você se prendeu nesta de novo? Você se prendeu nesta de novo? Sim, porque você me botou como uma chefe ou a cabeça. É a mais inteligente, correto? E aí você me coloca numa posição de não entender as coisas. Agora eu não entendo. Mari, Mari. Eu realmente não tô entendendo. De verdade, não dá. Eu não entendo se eu ouço caso, se eu ouço lá, porque... Não, você não tem que escutar ninguém. Você tem que ver o que eu faço e você tem que me apontar. Ah, chefe do Jardim. Você tá falando quanto eu falei que o Mari era a chefe do Jardim 20? Meu Deus, gente. Meu Deus, cabine. Você é tão cinto, Caio. Caio, você trouxe isso, Caio. Muito chato. Muito chato, muito chato. Tô cansada. Quando que eu falei isso, Caio? Tô cansada de ficar ouvindo a minha mochada. Ah, sim, vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa. E vou dizer em alto e bom tom pra que toda casa escuta. Porque o que eu tenho pra falar, eu falo direto pra você. Você torça para que o Haddad defenda a sua posição. Porque do que depender de mim, é você a minha indicação e é você que vai pra frente disso. Sim, é meu. Você é meu voto também. E eu só não coloco a Mari. Eu só não coloco a Mari. E espero que você esteja escutando, tá, Mari? Você é meu voto também, cara. Eu só não coloco a Mari porque o Haddad já não vai abrir mão. Mas se não, por mim, se eu pudesse, eu colocava os dois. Você é meu voto, Caio. Mas que pena. Ah, vou usar a frase de ano que quem tirou o Brasil até eu sair daqui. Não tem problema. Você vai ter que... Não, não, não. Caio, de novo, você é prepotente. Não tô dizendo que você vai sair. Tô dizendo que você é a minha indicação. Porque eu falo na sua cara. Não, você fala tanto de pessoas fortes, trato. De sair ou ficar. Você tá falando que eu tenho que sair. Você tá contorando o que eu estou dizendo. Saiu pela porta. Eu estou dizendo, eu estou dizendo, eu estou dizendo pros dois. Eu estou dizendo pros dois. Mas eu nunca vou falar, eu quero que Caio saia por aquela porta. Então, também, nessa sua palavra. Por causa de você votar em mim, espero que eu volte. Se eu não voltar, tudo bem. Eu tenho medo dela fora. Não, não, não. Eu não estou dizendo que você vai sair. Eu não estou dizendo que você vai sair, Mari. Eu estou dizendo que... Lá embaixo do mim, vocês podem dar as mãos e sair. É a minha vontade. É o que eu gostaria que acontecesse. Não o que vai acontecer. Porque quando eu voto em alguém, quando eu voto em alguém, eu voto pra sair. É a minha opção. É o que eu gostaria que acontecesse. Eu também gostaria que você não estivesse. Perfeito, perfeito. Eu também gostaria que você vá tirar o Brasil. Eu super concordo. Se eu voltar, você vai ter que me dormir. Eu super concordo. Não, com certeza eu vou. Vou ter que te aturar. É isso aí. Mas não é o momento agora. Não, eu nunca, eu nunca já me gostaria de discutir o Jorge. Nunca. Edilane, o fato de eu querer me aproximar de vocês pra falar de jogo não faz de mim um mentiroso. Faz de você um mentiroso. Você não tinha que se aproximar não, Breno. Você já era próximo. Você me traiu. Você me traiu. Você está traindo. Você me traiu. Você vem com argumento reto. Você me traiu. Porque na primeira oportunidade, na primeira oportunidade quando nós... Na primeira oportunidade, na primeira oportunidade, na primeira oportunidade que nós brigamos... Eu te defendi da zunha da Mari e tirei você da zunha dela, cara. E vice-versa. Eu vi duas pessoas que eu gosto se debatendo. Eu não ia deixar se bater não, cara. Duas pessoas que você gosta? Você e Mari gostam da Mari. Meu Deus do céu, Breno. Sempre gostei. Meu Deus do céu, cara. E a gente sempre deixou isso claro. Ô, Mari. Quando? Eu quero saber mais. Quando que eu disse que não queria aproximação com você, Mari? Mesmo tomando as patadas que você me dava lá embaixo, eu cheguei e falei o que pra você, Mari? Você nunca me disse que não queria... Cheguei na Mari e você tem que... Então faltou coragem pra poder falar na sua cara. É isso que eu penso, ok? Eu xinguei Mari. Quem te cuida, gente, dos negócios aí? Põe lá. Ninguém falou que tu xingou ela. Ninguém falou que você xingou, não. Você só joga todo mundo na mesma caixinha e lançava a lenha. Jogo sujo, não concordo, eles se unem. A Mari nem fazia parte de jogo nenhum, cara. Lá de baixo nunca fez parte de G20 nenhum, cara. Eu sempre pontuei as pessoas que eu acreditava que faziam... É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo você, cara. Você tá enlouquecendo, cara. É um absurdo. Caio, você tá enlouquecendo, cara. É um absurdo. Como que você coloca palavras na minha boca? Não, não, não. Você... Vou... Caio, como que você coloca palavras na minha boca, cara? Como que você coloca palavras na minha boca? Breno, não. Breno, não. Ô, Haddad, chega aí. Qual foi a única ideia que eu tive com você que eu não tratei com você? Você vai negar? Você vai negar que enquanto nós dois estávamos sentados nesse sofá, você veio e falou... Passei a madrugada colhendo informações, trocando farpas. Falei o quê? Trocando farpas? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Breno, Breno. Eu estava sentado... Eu estava sentado com quem? Breno, se oriente no jogo. Eu sentado... Eu estava sentado com quem? Se situa. Decida se você odeia eles ou se você está com eles. Eu estava sentado com quem, Caio? É só isso que eu conto. Caio, eu estava sentado com quem? Com você? Eu... Eu falo de que de coração... Na madrugada? Que madrugada? Dia seguinte eu estava sentado aqui. Você vê. Inclusive, a Higiene achou tão absurdo o que você estava falando que ela não queria nem ouvir. Não queria nem ouvir. Eu fiquei sem graça. Eu falei, cara, o que eu falei para você? Breno, eu não compactuo com isso. Falei, Caio. Eu não faria isso. Falei, Caio. Mas assim... Falei, Caio. Show demais. Eu quero que você me diga quando que eu falei mal. Eu já estou dizendo muitas coisas, Breno. Mal. Dessas duas pessoas aqui. Mal. Não gosto do Haddad nisso, nisso, nisso. E quando que eu falei isso para você? Em qualquer momento. Eu quero que você fale. Eu falei, Caio. Fale, Caio. Quando que eu falei mal da Mari? Você nunca incluiu eles no grupo do G20? Do G20? Nem f***. Do G20? Nem f***. Caramba, Edilão. Eu te falo. Ou eu colocava o Haddad como um grande político que ele ficava para lá e para cá. Eu sempre falei isso. Eu não estou aguentando nem mais ouvir. Eu sempre falei isso. Eu vejo o Haddad como um grande político que ele fica para lá e para cá. Você consegue respeitar quando a pessoa não quer mais ouvir? Estou mentindo? Que eu já te falei? Breno. Que eu te vejo como político? Por favor, tu consegue respeitar quando a pessoa não quer mais ouvir? Não quero mais te ouvir. Cara, você não consegue sustentar argumento, cara. Não consigo sustentar argumento. Você não consegue sustentar argumento. Porque dessa vez, ao invés de só te apontar, eu falei tudo o que eu vi e tudo o que eu ouvi. Boa, Caio. Então, assim... É isso aí. E eu te acho mentiroso por tudo o que eu ouvi e porque eu estava do lado ouvido. Boa, Edilene. Você me acha mentiroso por acreditar em vocês dois, por querer falar de jogo com vocês dois e vocês deduzir que eles estão montando grupo. Muito pelo contrário. Então, beleza. Obrigado. E digo mais. Caião, se eu pudesse montar grupo, eu colocaria você, eu colocaria Edilene, colocaria Mário, colocaria outras pessoas. O nome disso é Recalcula Rota. Eu tanto não te aconselhava, eu tanto não te ouviva, que você me chamava de concilié. Eu não era o seu concilié. Porque você tentava me moldar, Caio. Moldar. Porque você tentava me moldar. Breno, não xinga não, Breno. Olha só, que não sei o que, Breno. Não fale assim, não. Não disse um conselho. Inúmeras vezes, Caio. E eu te escutava. E eu, por não escutar você, eu acreditava que você era meu aliado, Caio. Você não é. Aliado não. Você colhia cru. Você colhia cru. Vida. Pra pegar mais duro, rapaz. Você é mala. Vida. Vida. Jogo. Você é mala. Vida. Então, vida, aqui é o Breno de verdade. Se você é um personagem, eu sou o Breno. Você é um mentiroso. É isso que você é. Você é um personagem e um ator. Mala, Caio. Você é um baita ator. Tu é um mala. Você é um baita ator. Eu adoro essa cena. Você é um baita ator. Você é um baita ator. Eu acredito em você. Nossa. Judas. Você é um Judas. Eu acredito em você, cara. Eu peguei na tua mão e falei, é nós até a final. E você fez o quê? É nós, Breno. Na primeira oportunidade, você me dá uma facada. Você é um mala. Um Judas. É isso que você é. Judas. Passou no teste. Está aprovado para a próxima novela. Está aprovado para a próxima novela. Não, não. Eu estou com a minha ouça. Arrasou. Gostei. Você precisa de pauta própria. Preciso. Você é uma grande mulher. Isso. Preciso de pauta própria. Eu não vi nada que eu vi, não, né? Nem eu vi nada que eu vi. Eu não estava lá. É isso. É. A Record tem que te contratar. Está de parabéns. A cena que tu deu aqui agora, até eu fiquei surpresa. Porra, excelente. Arrasou. Obrigado pelo desmerecimento. Não, desmerecimento não. Eu estou exatamente te elogiando, porque está de parabéns. Obrigado pelo sarcástico. Caraca. Eu queria conseguir afirmar tantas mentiras na minha cara. Eu não consigo. Eu não consigo ter raiva de você, Jelaine. Por mais que você me odeie, acho que você tiver que achar. É porque tu sabe que o que eu estou falando é verdade, né? Não parece. É porque tu sabe que o que eu estou falando é verdade. De verdade, eu sou o Judas, cara. Eu sou o Judas. Ele sabe. Ele não é bobo. Ele sabe que eu não minto aqui, não preciso ficar mentindo aqui. Sai correndo, Caio. Sabe quem é Judas? Sabe quem é Judas? É você. Porque quando a gente está numa dinâmica, mantém a distância. Eu não quero te encarar de novo. Quando eu converso com você e peço para você me pontuar em quais detalhes. Por que você não consegue pontuar? Você fica nessa redundância. Porque eu já pontuei várias vezes. Você não consegue pontuar nada, Caio. Desde o jogo de centavo, você não pontua nada. O dia que eu pontuei você, o dia que eu pontuei você, você me chamou de tendencioso. Você me chamou de tendencioso. Eu estava te apontando. Porque você estava dizendo que a mamora tomar por cima com as pessoas é para eu montar grupo, cara. Olha a ideia que você tem, Caio. Distância em mim, por favor. Pelo amor de Deus, Caio. Pelo amor de Deus. Mousse hoje? Mousse de quê? Não tomei. Não tomei. E não quero, agradeço. Não, não. Meu estômago está recuperando meu estômago. Vai ter bom. Então não quero, não. Pensativo, chega. Muito. Você está colocando palavras na sua... Você está tirando palavras da minha boca. Quem se chamou de secretária foi você. Sim, você falou que eu defendo o Haddad, não é? O tempo todo. Não, não. Eu falei que na situação de hoje, na situação de hoje, você veio falar que me respeita. Quando você me respeitou? Quando pensou, eu te respeito. Aí você pega, tudo isso porque você, o Breno atacou o Haddad. Agora aí. Aí você, aí você... Irmão, eu estava na pica do espelho, irmão. Se você não sabe o que está acontecendo, cala a boca, irmão. Se você não sabe o que está acontecendo. Meu irmão, o meu ponto com o Haddad, eu não vou ficar lambendo ele porque ele é dono, Não vou ficar escutando esse bagulho, não, irmão. Você acha que eu vou ficar lambendo o Haddad porque ele é dono, parceiro? Quanto que eu te lambe, Haddad? Quanto que eu fiquei puxando teu saco? Eu apontei a Haddad lá, irmão, porque eu não gostei de uma parada que ele falou ali pra mim no closet. E eu não tenho medo não, Caio. Você, meu irmão, você é medroso. Você é um mala do c******o. Você é, rapaz. Você é um mala, rapaz. Eu não gostei do posicionamento dele e falei pra ele. Não gostei. E falei lá embaixo, estou trazendo aqui porque eu não gostei. Nunca conheci alguém tão mentiroso em toda a minha vida. Vai te lascar.